Salve galera, de boas mano? Suave? Véi, se liga hein mano, hoje é o primeiro Testei no Barbarruiva moleque É nóis, olha aí É isso aí galera Cara, conteúdo do canal é bem diferenciado né, cês tão ligado É sempre conteúdo bom pra vocês E hoje também é um, por mais que seja o primeiro que eu vou fazer aqui ó Que eu testei no Barbarruiva, o que que acontece? A marca pra homem, a gente entrou em contato um com o outro E decidimos trazer pra vocês um teste aqui nessa Barbarruiva né moleque, cês tão ligado Então o que que acontece? Eu passei, eu acho que agora tá completando 17 dias direto Que eu só tô usando o produto dos caras Pra ver realmente como minha barba fica e tudo mais Testando no meu dia a dia No entanto que eu até voltei a jogar bola de terça-feira Pra ver como que era Tá realmente suado mesmo cara Galera fica meio agarrando pela barba aí Os moleque lá da Zona Norte, tá ligado? Futebol dos amigos aí mano Tamo junto hein Semana que vem, toda terça a gente tá lá jogando Se vocês quiserem colar aí, marcar um contra a nós Cara, só chamar Mano, tô deitando nos caras velho Mas aí, vamos falar dos produtos agora Que que acontece cara? Shampoo Cara, bem mentolado assim, dá uma refrescância bem legal Cumpri bem o papel deles cara Bem legal assim, a refrescância que dá A limpeza você sente bem Cara, condicionador pra barba e cabelo também Ah, shampoo também é pra barba e pra cabelo Condicionador pra barba e pra cabelo Também bem refrescante Cara, deixa a barba bem macia Bem macia mesmo Eles ainda não terminaram de formular De formular a fórmula De terminar de fazer a fórmula do Balmy Mas logo mais tá saindo aí pelo que eles falaram Por mais que a função do Balmy seja Repor os nutrientes que o shampoo tira Da barba assim quando você lava Cara, o condicionador deixa a minha barba bem macia também Da mesma maneira que fica quando eu uso o Balmy Então cara, gostei bastante Gostei bastante Mas continuo sentindo falta do Balmy Quando fizer, terminar Manda aí pra eu testar e usar aqui também Cara, mandaram um olhinho Olhinho também, bem gostoso assim A essência dele Deixa um toque bem leve na barba Por mais que deixe a barba assim meio blindada Sabe quando você sente que a barba tá blindada Bem hidratada? É o olhinho dos caras Bem honesto, bem legal Cara, mandaram três pentes também Três pentes não, né? Tem essa reguinha aqui pra você Daquela alinhada na barba Eu confesso que não usei Porque eu sou bem descoordenado Então prefiro ir na barbearia mesmo Mas é bem legal Bem legal Tem esses daqui, cara Achei muito lindo, velho De verdade Super bem feito Bem legal, cara Esse pentinho aqui Pô Virou meu xodó Assim E onde eu tiro ele do bolso Todo mundo Nossa, que lindo Dá pra mim Não Se quiser Mano, entra em contato com os caras Tem o site aí Tem o Instagram Tudo aí Fala com os caras Que, mano Certeza aí Tamo junto É nóis Cara, mandaram também, ó Essa pomada modeladora aqui Como eles não mandaram a pomada pro bigode A cera Eu tô usando esse daqui no bigode Tá dando Tá bem legal, assim Tá ficando Mas Eu tô pra cortar o cabelo Não chorem Tô brincando Eu tô numa briga interna comigo mesmo Se eu corto, se eu não corto O que é que eu faço da vida Mas acho que eu vou cortar E aí Eu vou usar a pomada Então vai ficar guardada lá Que daqui a pouco Prometo que eu vou usar no cabelo E é isso, galera O site dos caras Tá aqui embaixo Bem honesto o produto Bem legal Gostei muito E é nóis, cara Curte aí Compartilha com a galera Mano, se inscreve no canal Dá uma força aí Porque vocês estão ligados É isso daí que faz a gente A gente ter cada vez mais conteúdo aí Pra todo mundo Fechou? É nóis Valeu galera Valeu pra homem Tamo junto, hein Vamos que vamos Valeu, sucesso Lava, 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 lava Lava, lava, lava Lava uma orelha Un'oregio, um orelha Outro'orelha, outro orelha Lava, lava, lava Lava testa, bochecha Lava o queixo Lava a coche Lava a teca Meu pé Meu querido pai, que me aguento o dia inteiro